A minha amiga pensava que era de sal, a bolacha de... Isso é panqueca da mamãe. Sabe o que a mamãe fez essa panqueca aí sem querer? O bolo da mamãe cresceu, mas depois ele encolheu de novo. Aí virou uma panqueca. Isso era pra ser um bolo. Entendeu? Era pra ser um bolo, por acaso. Não tava, ele tava fazendo. Mas fazendo assim por acaso. Um bolo diferente, que ela viu esse bolo na internet e falou que queria fazer. Pra testar, né? Pra ver se desse certo, ele ia fazer no canal dela. E... Ele não deu certo. Esses vídeos da internet é complicado, né? Aí viu, mas ficou muito gostoso, não ficou, Karina? E ficou, virou uma panqueca. Entendeu? Até a Natália, na hora que ela viu a receita, falou, nossa, mas parece a receita de... É panqueca do mercado. Parece, ficou muito boa. A Karina adorou. Ele ficou assim, olha aqui. Ele ficou soladão, olha aqui. Como é que ficou? Virou uma panqueca. Meu pai até levou pra minha escola. Não tô mandando a lancheira da Karina. Quatro. Quatro. Olha só como é que tá indo a lancheira da Karina hoje. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Lancheirinha da minha filha. Hoje é o último dia de aula da Karina. Depois só em... Ano que vem. Nem em janeiro. Abre aí, abre aí. Depois só o ano que vem. Só em janeiro. Entendeu? Porque na verdade a gente fica uma semana, né? Agora em casa. Duas semanas. Fica agora e volta só em janeiro. Só depois do ano novo. Entendeu? Já o Natal, tudo. E da Natalya também, por acaso. Aqui. Eu tô mandando panqueca pra ela. Tô mandando hoje panqueca. Eu mando fruta também, às vezes. Às vezes eu vareio, sabe? Pão de queijo. Aqui hoje eu tô mandando pão de queijo. Como é o último dia. Eu fiz duas de manhã pra ela comer pão de queijo. Que ela gosta. Papel pra mim limpar a boca. Tem papel no pão de queijo. Tem papel aqui pra panqueca. Tem aqui umas bolachinhas. Pra mim limpar a boca. Aqui é bolachinha. E mando fruta também. Só que o Jango não quer fruta. Tem muita comida. Ela nem come os tudo. Isso vem a metade. Às vezes eu mando normalmente. Quer dar? Não sei se você for dividir com suas amigas, né? Elas gostam de comer essas bolachinhas aqui. Que é a bolachinha de cebola. Eu mando. As bolachinhas que tem aqui. É muito boa. Aí o que eu tava falando. Aí hoje é o último dia, né, Karine? Tem vez que o papai manda o quê? Sanduíche? Não. Tinha vez que eu mando algum ponto. No queijo lá de forno. Com manteiga e com queijo. E com fiam boli. Sim. E com iogurte e insumo. Banana também, mando. Uma banana você mandava antes. Sim. Também. Agora esses dias eu tô mandando muito aquele espãozinho que compra. Uns espão agora não tem aqui. E a bolachinha. Agora eu tenho mandado uns espão também aqui. E aqueles espãozinho com... Não tem não. Não tem não. Uns espãozinhos que vem tipo com creme de chocolate dentro também. Às vezes eu mando também. Porque eles vêm embalado em dose única. Entendeu? É tipo bom... Aqui fala bom. Bocaditos, né? Bocaditos, uma coisa assim. Vai, fecha aí. Vai, vamos embora, galera. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia de aula dessa menina. Não, é assim. Bocaditos. Bocaditos. Bora, para o último dia de aula. Galera, a Karina já... Já tá entregue. Vim fazer uma caminhada. Tá bem frio hoje. Nossa, senhor. Esses dois dias tá fazendo... Frio de mais da conta. É... Hoje é o último dia de aula da Karina, galera. Como eu falei. Mas é... Na verdade amanhã ainda tem. Só que... Amanhã vai ser assim. A professora mandou um e-mail. Dizendo que ela não vai poder estar lá. Que ela não vai poder estar lá na escola. É amanhã que ela tem uma coisa. E na mesma já tinha dito que eles iam sair mais cedo. Iam sair depois do almoço. Uma hora. Aí como ela não vai estar lá. Ela falou. Se uma criança não quiser ir. Eu não vou dar falta. Não tem problema. Ela disse que não vai estar lá. Mas as crianças ficam na responsabilidade de algum auxiliar. Entendeu? Aí eu falei. Ah, não. Aí eu mandei outro e meia. Não, Karina. Já não vai então não, professora. Entendeu? E tudo bem. Entendeu? Aí assim ela já é o último dia de aula dela. Amanhã ela só fica de boa. Não vale nem a pena não, sabe? Entra às nove e tal. Pra sair uma hora da tarde, sabe? Aí não vale a pena. Já tô caminhando. Tô na caminhada. Tô na caminhada, galera. Galera. Cansei, hein? Beber uma coisinha agora. É. Tomar aqui minha... Meu negocinho. Cara, eu tô gostando de tomar esse negócio. É gostoso, velho. Por acaso é gostoso mesmo. Isso aqui. Eu ensinei a fazer no meu canal, por acaso. Ontem lá. No outro canal. No Carlos Freitas. Pra que ajuda a emagrecer e tal. Muito bom isso aqui, velho. Uma águazinha com pepino, sabe? Então aqui no pote mesmo. Então... Boa, fresquinha, geladinha. Não é boa, galera. É... Peraí, tô cedo. Peraí. Caminhei muito. Foi uns 5, 6 quilômetros. A perna chega a tá... Dói. Porque agora esses dias... Eu tô voltando a caminhar, sabe? E sabe que no início, quando eu volto assim... É complicado, sabe? Ainda não voltei pra academia. Mas quero ver se eu volto também pra academia. Pra academia eu tô pensando em voltar só no ano que vem. Porque não é muita coisa, né? Em janeiro. Entendeu? Dá uma emagrecida melhor. Depois eu já volto pra academia. E depois já começa a ganhar a nossa musculação. É... Ah, galera. Vocês viram aí no título aí, né? Eu nem falei pra vocês, meu. É... Por acaso que eu não tava gravando muita rotina nesse canal. Eu tava gravando mais os vídeos aí. Testando, provando comida e tal. Brincadeira. E não tava gravando rotina. Agora que eu voltei a gravar rotina... Eu até esqueci de falar. A baba tá aqui em Portugal. Sabia? Teve um vídeo... Teve um vídeo que eu gravei no meu outro canal. Que deu pra ouvir a voz dela. E ninguém percebeu que ela tava aqui em casa. Eu falei, se alguém vai falar alguma coisa. A Natália ainda teve um momento do vídeo que ela falou... Não, isso aqui é da roupa da baba. Ela falou no vídeo, apareceu isso. E... Ouviu a voz da baba. E ninguém lá percebeu que ela tava aqui. Eu falei, a galera vai perceber que ela tá aqui. Ninguém percebeu. Só que ela não tá aqui em casa. Ela teve que ir em casa dois dias só. Ela chegou, veio direto pra aqui. E ela tá na casa do... Tá no porto. Na verdade, ela nem tá na casa do irmão Natália. Na verdade, ela tá no hospital. Entendeu? Ela veio pra fazer o... O cara tem que fazer um tratamento do coração. Porque ela tem problema no coração. Uma baba, né? E... Lá na Ucrânia é complicado pra ela fazer. Porque precisa de cuidado. Precisa ter gente perto, né? Aqui tem a Natália e tem o irmão da Natália. Sabe? Só que ela conseguiu o local pra fazer não é aqui. É lá no porto. Aí, como o irmão da Natália mora mais lá perto, aí... Ela tá lá. Entendeu? Pra fazer. Não sabe se vai fazer cirurgia ou não. Ela tem que fazer uma cirurgia. Não sei. Na Ucrânia dizia que ela tem que fazer a cirurgia. Só que ruim que da Ucrânia, como ela tá sozinha, pra ela fazer lá. Depois, quem cuida dela, sabe? Aí, melhor ela vir pra cá. Deve estar fazendo aqui a cirurgia. Só que não sabe se vai fazer a cirurgia ou ainda não. Porque os médicos ainda tão tratando o coração dela, entendeu? E é isso, né, mano? Aí, ela tá aí. Aí, no Natal... No Natal, eu tava pensando... Talvez esse Natal nós nem íamos ficar aqui em casa. Ia passar na casa do irmão da Natália. Com ela e tal. E... Porque a Natália poucas vezes passou o Natal com a mãe dela, né? Passou quando era criança. Mas depois veio pra Portugal já há muito tempo que não passava junto. Aí, foi até minha mãe. Minha mãe até falou com nós. Não, eu não fico chateado. Vocês vão lá. Passam o Natal com ela e tal. E minha mãe também já queria se livrar de nós, né? Aí, não, brincadeira. Mas aí também a gente não sabe se vai valer a pena a gente passar o Natal lá. Sabe por quê? Porque talvez ela não pode sair. Ela tá no hospital. Só se ela sair. Se vocês no hospital liberar ela... Porque ela tá fazendo um tratamento no coração antes, sabe? Se vocês liberar ela... Aí nós vamos. Pra passar pelo menos, assim, o dia 24 pro dia 25. Dia 25 aqui em casa. Aí nós vamos passar lá. Quando não, a gente passa aqui em casa mesmo, sabe? O Natal. E depois, quando ela fizer a cirurgia, a Natalha vai pra lá pra ficar com ela uns 15 dias. Entendeu? Aí eu vou ficar aqui sozinha com a Karina. Porque a Karina tem aula, não pode faltar, sabe? Não pode mesmo faltar da escola. E se fosse fazer a cirurgia agora, nós já íamos agora pra lá. A Natalha tirava uns dias do trabalho, de férias, e ia. Só que não fez agora. Então não vale a pena gastar agora pra ir. Ela só pode visitar uma hora por dia, só. O irmão da Natalha sempre vai lá todo dia visitar ela. Só pode uma hora por dia ter visita, sabe? E não vale a pena a gente ir pra lá pra ficar na casa do irmão da Natalha. Ela não... Na mesma a gente não pode, entendeu? Aí vamos ver o que que vai dar, né, galera? É só eu não falar pra vocês. Vocês sempre perguntam. Ah, como tá a barba? A barba tá bem. A barba tá muito boa. Entendeu? Só que ela tá lá. E tá aqui em Portugal, vai lá. Vamos ver. Se a gente passa o Natal, ó. Se passar o Natal, vocês vão ver ela. Entendeu? Quando não, não dá. Tem até um chocolatezinho da alcance que ela trouxe. Agora ela chegou. Entendeu? Muito bom. Vocês vão se lembrar quando que ela teve aqui? Alguns de vocês. Quem já acompanha os vídeos do outro canal, os vídeos lá que eu faço do lixo e tal. Vai ver que teve um vídeo lá que eu gravei com o irmão da Natalha, minha mãe e tal. Pois, aquele dia a barba tava aqui em casa. Sabia? Meu irmão da Natalha veio aqui pra buscar ela. Porque ela veio da Ucrânia, direto aqui pra casa. Ficou aqui com nós dois dias. Depois o meu irmão da Natalha veio buscar ela. Entendeu? Ela tava meio muito fraquinha, sabe? Ela tava lá deitada na cama. Mas vai ficar bem, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Entendeu? Ai, ai. Essa aguinha é boa, galera. É mesmo boa, tá? É mesmo boa. É mesmo boa. Boa. A galera que tá perguntando. Ah, vocês vão na Ucrânia e tal? Não vão lá. Ela tá aqui. Mas tá só na Ucrânia também. Só por outro ano. Agora tá muito difícil pra entrar na Ucrânia, galera. Fala Polônia. Polônia não tá deixando passar muito na fronteira não, sabe? A barba teve que vir pela Romênia. Pela fronteira da Romênia, sabe? A Polônia tá cercando muito. Tá deixando muito fazer as travessias. Tá impedindo. Tá filas e filas nas fronteiras lá, sabe? E o avião não dá pra ir até lá. E o avião não vai pra Ucrânia, né? Tem sempre que atravessar a fronteira. O avião vai até Polônia e depois tem que atravessar. Ou é de carro daqui lá. Entendeu? Mas aí a barba fez essa travessia pela Romênia. Entendeu? Tá fofa. Ela fez essa viagem. Dois dias de viagem. Porque ela não consegue avião. Com matrimônio de coração, o avião é complicado. Ela vem de carro. Dois dias. Dois dias. Quase três dias. Tendo um carro viajando de lá aqui. Igual aquela vez que nós fomos pra Ucrânia, sabe? Pois é. Mas é isso. Logo, logo vocês vão ver ela aí. Eu vou lá. Vocês vão lá na casa do irmão Natália. Se der tudo certo. Se ela for pra casa. Se não. Foi só mais pra frente. Entendeu? Não vale a pena. O Natália tá perdendo dias do trabalho. Se depois ela vai ter que ir. Entendeu? Ela vai ter que ir mesmo quando ela fizer a cirurgia. Porque. Pra cuidar. Pra ajudar. Entendeu? Uns 15 dias na recuperação. Aí depois. Talvez ela até vem aqui pra casa e tal. Vou ficar aqui um tempo também. Não sei. Vamos ver. Como vai ser o tratamento depois. Vamos ver. Vou acabar essa coisa aqui agora. Vamos arrumar um almoçozinho. Vamos arrumar essa refry. Cozinha uma asinha de peru pra almoço. E é isso, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro com a felicidade da Karina. Muito por acaso nós temos que ir no shopping. Entendeu? Pode ser eu gravo alguma coisinha lá. Vamos lá comprar algumas coisinhas no shopping. De prendas. De Natal. Tchauzinho, galera. E aí E aí E aí